Hoje é um dinuanda, hoje é um dinuanda Cabo Verdeano espalharam no mundo, Badurubanda Hoje é um dinuanda, hoje é um dinuanda Aqui dizemos eu amo-te Mas na nenha terra ta plado, crente eu Fica comigo, tente levar o conche Aquele sabor gostoso da nossa cachupa Hoje é um dinuanda, hoje é um dinuanda Cabo Verdeano espalharam no mundo, Badurubanda Hoje é um dinuanda, hoje é um dinuanda Vamos lá, hoje é um dinuanda Mas na nenha terra ta plado, amém?